Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ai, que nóis! Vamos! Vamos! Pedindo carvão para pintar o Dani na casa do vizinho. É que eu preciso me pintar de preto. Eu sou a Maria Conga no trabalho da escola. Assim de carvão? É, então eu não achei o carvão no paramentaço. Eu pedi até um pedaço, Dani. Qualquer coisinha. Pô, mãe, é que tu não achou. Deixa eu ver se eu... Não! Venha, não! Vem! Vem! Mas você come isso pelos cachorros. Os cachorros! Ah, nós estamos vendo! Vem! Tá caindo, meu! Tá foda de caminhar! Cadê os peitos? Não! Vai, Lio! Ali, ali, ali! Filma, aí! Filma! A aparenta puxar o portão! Vai pra lá! Vai! Não, vai! Pinta lá! Filma pra lá, porra! Ah! Filma isso! E como você desculpa a ver? Filma! Não cadê os peitos! Ah! Jesus, querodocru! Ah! Não cadê! Não cadê as peixões? Alright! Espira-se, Deusень israelita! Ah! Vem cá que eu vou te pintar, Dani. Vai! Vamos lá! Vamo! A Maria Conga tá pra acabar, né, meu? Vai sim! Cara, muito grosso, entendeu? Ô, Golia! Ô, Golia, vem aqui! Oi, papai! Você aqui é o Manecão, ó! Teu futuro marido! Prazer! Obrigado! Ô, dá licença, eu fiz prazer! É, cara, você sabe, né, meu? Eu posso me apaixonar pelas coisas! Claro, né? Ô, Golia, vem aqui! Quem é, papai? Você aqui é Manecão, ó! Teu futuro marido! Oi! Beleza, pura! Sou Manecão! Tudo bem! Bora na cidade vizinha aí! É bonita a cidade! É linda! Eu te levo um dia pra... Pra... Pra conhecer lá, né? Ai, tá doendo! Eu desruco! Sai agora! Só tem isso! Ai, sou tão feliz de estar contigo! Eu também! Pena que nossos encontros têm que ser escondidos! Vamos para o traço laranjal? Ai... Ai, toguei! 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 Os, many morecos! Ah... Então fala pro meu padrinho Pergunta pra ele se eu posso ir! Eu não vou falar com o padrinho nenhum! Não cairnos a Dark Souls! Volta, volta! Volta! Porri a que história é essa? Eu tô dando sает! Eu tô dando sintonia com aquele médico lá! É tudo mentira! É tudo mentira! Eu não tenho que crer! Eu não tenho que crer! Ela se prende! Ela se prende! Eu não tenho que crer! Fale! Ele bateu no meu amor! Fale! Ele bateu no meu amor! Fale! Ele bateu no meu amor! Não pode, eles estão rindo! Rua! Guria, mas que história é essa? Que tu tá assim rabichando aquele médico lá? Não tem que agonhar na cara? Não foi assim que eu eduquei, Guria? Ei, não foi assim? O quê? Não foi assim que eu eduquei Não foi assim que eu eduquei Guria, mas que história é essa? Que tu tá assim rabichando aquele médico? Não tem vergonha? Tem vergonha agora? Não foi assim que eu eduquei, Guria Guria, mas que história é essa? De tu tá assim rabichando aquele médico lá? É que eu preciso rir Guria, mas que história é essa? De tu tá assim rabichando aquele médico lá? Eu não, papai! Por quê? Não tem que ter assim, Guria? Não, papai! Não tem que ter assim, Guria Me respeite! Não, papai! Não, papai! Vem pra cá, vem! Aprenda que a senhora não tem marido! Ai, 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 ai! E vai para a frente, assim, faz para a frente Olha o jeito면 que ela tá, pega de lado aqui Ai ó, mas a mãe fica assim É que pega a mãe e a traça. Tira uma foto pra não, não precisa filmar. Bota mais pra frente, coisa, hein? Bota-se pra frente esse tipo. O doce que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ela Quem trouxe de longe pra mim Me abraço apertado, suspiro dobrado Que amor sem fim Que amor sem fim Aí, galera, no Brasil, eu descobri uma nova espécie de ser humano É o tipo Ele é mudo e é anão Tá, né, ó Fecha o ar, né? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Meu Deus, o que aconteceu com ele, eu vou morrer, eu vou morrer. Tá sem pulso, tá sem pulso, morreu, já era agora, venha cedo. Oh no! Ainda na minha viagem, o Brasil descobriu uma nova espécie ser humano, é o tipo, ele é pequeno, você é pequeno e é mudo. Ronaldo!